Visões da Terra, Algarve Ao largo da costa Algarvia, uma raia grávida, Tarniura Grabata, aprisionada numa armação de aquicultura, foi resgatada a tempo por mergulhadores que evitaram, assim, mais uma vítima da pesca acessória. Cerca de 40% do pescado mundial é capturado acidentalmente e devolvido ao mar, morto ou a morrer. Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma